Que é o canal Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas Se você chegou agora, não é inscrito, aproveita pra se inscrever aqui no canal Deixando o seu joinha, ative o sininho, se inscreva, é de graça, você não paga nada, tá bom? Então fique à vontade, tem muito vídeo aqui relacionado a doenças autoimunes Entre elas, artrite reumatoide, reumatismo, enfim, fica à vontade aí Hoje é sexta-feira e é dia aí de tá contando mais uma história Olha, mas antes, deixa eu pegar minha colinha aqui, que eu quero mandar um beijo pra Larissa Troiani Beijo, Larissa, obrigado pelo carinho, que Deus abençoe você e sua família Espero que esteja tudo bem, fico feliz em saber que você tá gostando dos vídeos aqui do canal Hoje, gente, é um e-mail, que eu vou ler aqui, tá? É... da Juliana Rosa Rodrigues Juliana, um beijo pra você, que Deus abençoe você E sua família, espero que esteja tudo bem com você, tá? Eu achei muito bonitinho aqui o e-mail que ela mandou A história é rapidinha, tá? E o nome da história, do relato dela aqui É A História da Artrite na Minha Vida Então daqui a pouco eu vou estar lendo aqui o e-mail da nossa amiga Juliana Rosa Rodrigues, tá bom? E aí, gente, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, tá chegando o final de semana Espero que o final de semana de vocês seja de muita saúde, tá? De muita alegria Se der pra passear, vão passear, tá bom? E deixa aqui nos comentários como é que vocês estão, tá? Eu tinha comentado com vocês na quarta-feira em relação ao meu Face E realmente ele foi desativado, tá, gente? Eu não tenho mais a fanpage do... Do Artrite Rheumatoide, muito além da junta Não tenho mais o grupo, não tem como eu acessar lá, tá? Então eu vou tentar fazer um outro grupo Uma outra fanpage Daí eu coloco aqui nos comentários aqui embaixo Fixo aqui pra vocês, tá dando uma olhada aqui na descrição do vídeo, tá bom? Mas continua lá o Instagram Vai lá no Instagram, participa lá Muito legal Se quiser mandar alguma foto, alguma coisa assim Pra me estar postando lá no Instagram Manda pro nosso e-mail Que é o Artrite Rheumatoide, muito além da juntas Arroba gmail.com Então fica à vontade pra vocês estarem me enviando pra mim Envia suas histórias, seus relatos Seu desabafo, sua dúvida Que toda sexta-feira eu vou estar aqui contando, tá bom? Vou ler então aqui a história da Juliana Rosa Rodrigues, tá? Que ela colocou o título aqui A história da artrite na minha vida Então vamos lá que eu vou ler é bem curtinho, rapidinho, tá? Boa tarde, tudo bem? Eu me chamo Juliana Rosa Estava procurando vídeos sobre a artrite reumatoide e as causas emocionais E encontrei os vídeos de você aqui E eu fui diagnosticada com artrite reumatoide aos 12 anos de idade Só que as dores começaram antes aos 11 Segundo os médicos, era a dor do crescimento Logo iria passar Eu iria menstruar e tudo voltaria à normalidade Ai gente, olha pra você ver, né? Resumindo Durou duas décadas esse sofrimento Hoje a doença está estável, graças a Deus, né? Fiz artroplastia de quadril direito e esquerdo Foi aí que eu ressuscitei Pois literalmente era uma morta viva A história é longa Mas o que eu quero dizer pra você Que tudo que eu passei Toda a dor, as depressões, as fragilidades, as tristezas Eu consegui superar E hoje, como treinadora emocional e comportamental Posso dizer com toda a minha convicção De que a minha mente, meus pensamentos E claro, o tratamento Foram os que me curaram Gosto de falar bem assim Me curaram Porque é assim que eu me sinto hoje Estamos ligados Espírito, mente e corpo Hoje entendo o porquê dessa doença Tão agressiva na minha vida Um grande abraço e muita luz Na tua caminhada, gratidão Nossa Juliana, até arrepiei Que lindo, que lindo, que lindo ouvir isso Deus abençoe você Você está certa A gente é Espírito, mente e corpo A gente tem que trabalhar os três Não adianta só cuidar do corpo A mente e o espírito Não está legal Você está certa, Juliana Certíssima E eu acho muito bacana Que você superou a depressão A fragilidade As tristezas Porque quando a gente está Nessas crises Quando a gente está passando por isso Tudo, tudo Tudo vem à tona na gente Deus abençoe você Fico muito feliz Você é vencedora E a sua história aqui Vai ser um incentivo Se Deus quiser Para todos os inscritos Para todos que estão chegando No canal Não é verdade? Eu fico muito feliz De ler Essas histórias aqui E a sua vida também Que se encha de muita luz Na sua caminhada Continue se enchendo De muita luz Na sua caminhada E Deus abençoe E obrigada Muito obrigada Por fazer parte aqui do canal Por compartilhar com a gente A sua experiência Positiva Que Deus te abençoe E te encha mais de luz Ainda você e sua família Um beijo Meu amor Muito obrigada Pelo carinho E muito obrigada Pela confiança aqui no canal Viu que bacana gente A Juliana Rosa Rodrigues Mandou Assim como ela Mande você também Pode mandar a sua história A gente adora aqui Contar Para a gente Trocar experiências Boas Ruínas Enfim Fique à vontade Aqui no canal Para estar compartilhando Um beijo meu amor Fique com Deus Juliana Obrigada E é isso aí gente Toda sexta-feira Eu vou estar aqui contando Relatando alguma coisa Espero muito Que vocês estejam gostando Do quadro De eu estar aparecendo mais De eu estar interagindo mais Que eu acho muito bacana isso Tá E é isso aí gente Um bom final de semana Para todos vocês Que seja de muita força De muita luz Não desanime nunca Eu sei que quando a gente está em crise A gente fica mesmo Muito para baixo Mas lembre sempre gente Que lá em cima Existe um Deus Maior que tudo Maior que as dores Maior que a depressão Maior que as tristezas Que se você está Com esse problema agora Tudo tem um objetivo Tudo tem um porquê Porque Deus não manda para a gente Uma cruz maior do que a gente Não pode carregar Lembre-se disso A sua vida é muito valiosa Então pense positivo sempre Porque lá em cima Deus está torcendo muito Para que você seja forte Com a cruz que ele lhe enviou Um grande beijo Um grande abraço Fiquem com Deus Um bom final de semana Cheio de luz De saúde De prosperidade E até segunda-feira Com artrite reumatoide Muito além das juntas Tchau, tchau meus amores Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau